Olá galera, estou no Keydrop, o melhor site do mundo pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO E hoje com 5 mil dólares eu vou fazer doideira Não vou abrir caixas hoje, apesar de que eu gosto muito de abrir caixas raras Mas eu também vou fazer algo que é abrir caixas na verdade Resumindo, eu viciei aqui nas batalhas do Keydrop, cara, é muito divertido Eu vou abrir caixas na verdade, só que contra outras pessoas, não vou abrir caixas sozinho Essa que é a diferença Sei lá, eu tenho achado o método mais divertido de todos Você abrir caixas e ver outras pessoas abrindo caixas, tentando tirar skins melhores do que as suas E a gente pode jogar essa batalha de caixas no Keydrop contra pessoas normais Ou adicionar bots pra dar uma agilizada aqui e ir direto ao ponto Que eu vou fazer várias batalhas Essa vai ser a primeira, são 5 caixas cobra Vamos ver o que a gente vai conseguir dropar Ó, AK Empress, estamos em segundo lugar Tá tudo certo Não tem nenhuma caixa muito cara nessa batalha aqui, mas é só pra dar uma esquentada M4 Emperor não foi muito boa Minha chance de ganhar aqui já foi pro saco, né? A não ser que eu pegue uma faca, mas todo mundo pegou faca menos eu Perdi já, velho, já era já Deixa eu ver A não ser que venha alguma coisa agora Ai, caraca, se viesse a caramba, eu tava muito rico, mano AK, 100 dólares, tudo é possível ainda, velho Vamos ver Faca, ganhei Isso! Como eu ganhei uma porrada de skins, já vamos tentar um upgradezinho aqui, sem pensar muito, velho Sem pensar Cinquentinha, cinquentinha, cinquentinha Tá lá Acerta Acerta Erra, 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 erra feio, erra feio Se a gente quer deixar as coisas mais loucas A gente coloca umas caixas não tão caras pra começar Tipo assim, uma caixa insana no final Vamos ver aqui o que vai rolar São seis caixas normais, boas até, né? E uma caixa muito boa Que é a última Duas a caixa, tudo bem? Vamos ver Ai, achei que ia dar faca, velho Uia Faquinha Uspizinha contra Vulcan Não deu bom, velho Vamos lá, mais três caixas legais Puts, não deu bom Nossa, eu vou ter que dropar uma coisa muito boa na última caixa, na moral Vai, vai, esperança, mano, esperança Não dropou nada bom aqui Me lasquei A não ser que venha uma coisa muito boa pra mim na caixa da Hal Vamos ver Por favor, velho Luvinha, não deu bom Ó, eu coloquei a caixinha da Hal novamente no final Pra ver se ela decide e me dar um drop muito bom Seria legal Vamos ver Luva! Caraca, boa, mano Comecei bem Uma luvinha de 200 dólares Já tamo na liderança Só que o bot sul, ele dropou uma faca Não, não, velho M9 lore, cara Puts, grila Eu dropei duas facas em seguida Isso é bom Mas a M9 lore ali vai me quebrar A não ser que venha uma coisa muito boa pra mim na caixa da Hal agora Vamos torcer, velho É tudo ou nada agora Eu tenho 500 dólares Versus 1.100 que eu tenho que ter, mano Putz, dropou uma flipzinha Que não deu bom Mano, essa batalha deu muito bom ali pro bot que ganhou, velho Deu 2.800 dólares pra ele Entrou um cara que então não tamo só contra a bot Vamos rapelar ele também Vai, mano Bora, velho Nossa, o drop mais top possível aqui Uma faca Alpe de prince, mano Cê é louco 3.000 dólares Esquece Acabou, velho Cê tá doido, mano Nossa, eu nunca tinha trampado algo tão insano assim numa batalha de caixas, mano Cara, aqui não tem a caixa da Hal, velho Pela geral Cê tá maluco, cara É muito divertido essa batalha É melhor do que você só abrir a caixa Porque você pega os seus itens que você abriu E pega os itens dos outros Vamos ver Carambite, o cara dropou Mas eu tô ganhando ainda 5.500 dólares Cê tá doido O que que eu ganhei? Alpe de prince, velho É isso que custou muito Mano, que lucro insano A última vez que eu vi no keydrop Peguei gangneer Agora Peguei de prince Eu queria ganhar um upgrade Só porque eu perdi aquele primeiro upgrade que eu fiz, velho Será que eu acerto? Beleza, beleza, beleza Só pra ficar feliz aqui Um upgradezinho aqui Uma glockzinha Antes de ir embora Eu tenho que mostrar pra vocês Um evento que tá rolando Porque esse evento aqui tá bem legal, velho Ó Tem duas semanas ainda que vai rolar Eu vou vir aqui na minha conta antes Deixa eu calcular o profit desse vídeo Estava com 5.000 dólares Agora estamos com 8.550 dólares Cê tá doido? Deixa eu calcular isso aqui Mais de 3.000 dólares de lucro, galera Mais de 15.000 reais de lucro, velho Cê tá doido? Eu vou abrir umas caixinhas dessa aqui agora Pra comemorar, vai Tem caixinha até de 1 dólar, né? Que é bem acessível E aí você abrindo essas caixas Você pode ganhar os pontos, mano Vou abrir mais 5 aqui Que não veio nenhum ponto E demonstrar pra vocês Ah lá, essa glock veio junto com 100 pontos do Oscar E aí a gente consegue acumular Essas status do Oscar aqui No keydrop E trocar por vários prêmios, tá ligado? Tem várias premiações muito legais aqui Em dinheiro Eu preciso pegar todas as premiações aqui Que tem muito, mano Vai vindo umas caixinhas Pra gente abrir de graça também, velho O que é muito legal, ó E a gente vai ganhando skins aqui em tempo real Como se a gente estivesse abrindo umas caixas Gold Pra você poder abrir caixas bônus E até cashback aqui em dinheiro Tá ligado? O cashback Keydrop tá dando cashback, velho Além disso, tem essas cartinhas aqui Que a gente pode vir E pegar umas skins grátis Instantaneamente aqui Olha só que delícia Essa aqui vai ser boa, hein, mano Custa 30 mil estátua Deixa eu ver 40 dólares a Jiggle Caraca Essa Jiggle vai virar uma faca aqui, mano Vai virar uma faca Será que eu acerto? Porra, não quero errar, velho Não quero errar de jeito nenhum, mano Vou botar uma graninha aqui 55% de chance Tá lá dentro Tá lá dentro Boa Uma Jiggle virou uma faca Uma Jiggle cobrei de graça Então, galera Tudo isso e muito mais aqui no Keydrop Melhor site de abertura de caixas que existe Você pode adicionar fundos Com o meu código e login Pra você ganhar 10% de bônus E pode apostar com qualquer um desses métodos aí da tela, tá? Criptomoedas Pix Boleto Cartão de crédito Skin de CSGO Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no Keydrop Onde a gente vai tentar pegar, mano O item mais caro do site de novo, velho Eu vou atrás de outra Raul, mano É o item mais caro possível Tamo junto Um abraço E falou